Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acredito, senhor presidente, que todos nesta casa ainda tenham na memória a situação vivida por parcela expressiva da população do Rio de Janeiro em 2011, especialmente na região serrana. Esta casa, inclusive, chegou a fazer uma comissão parlamentar de inquérito para investigar inúmeras denúncias que envolveram a aplicação dos recursos destinados ao socorro da população. E, em vários municípios, em especial em Teresópolis, houve a construção de unidades habitacionais para o socorro das vítimas daquela tragédia. O tempo passou e os apartamentos, numa região, num bairro chamado Hermitage, os apartamentos ficaram todos prontos, mas ainda carecendo da conclusão de algumas obras secundárias e outras ligadas à segurança dos futuros ocupantes dos imóveis, especialmente na estrada federal. O Ministério Público fez várias exigências e as exigências que foram sendo cumpridas, mas numa velocidade muito pequena. Presidindo aqui a Comissão do Trabalho, recebi várias representações daqueles que tinham direito à ocupação dos imóveis. Realizei audiência pública no município de Teresópolis, ouvindo vários setores envolvidos na busca de solução, mas, obviamente, os maiores interessados na conclusão do projeto e na entrega das chaves eram as vítimas. Há aproximadamente 15 dias atrás, mais uma vez em Teresópolis, tivemos a oportunidade de fazer contato com representações das vítimas. E tomamos conhecimento, Sr. Presidente, que as vítimas, algumas delas, das mais atuantes, cidadãos e cidadãs que fiscalizavam, que acompanhavam, que exigiam, que reivindicavam, estavam sendo excluídas da relação dos que seriam contemplados com os apartamentos. O Estado pagando aluguel social rotineiramente com atraso, a Prefeitura de Teresópolis pagando aluguel social pontualmente, mas o desejo, obviamente, era o recebimento das chaves. Agora, Sr. Presidente, estamos tomando conhecimento de que o INEA vem fazendo a entrega das chaves, mas de uma forma muito suspeita, porque estão sendo contemplados, segundo as denúncias, muitos que sequer estavam estavam relacionados como vítimas da tragédia, sob a alegação de que há possibilidade de uma invasão. Ora, Sr. Presidente, é realmente muito difícil para quem suportou a tragédia e sendo vítimas, com a perda, inclusive, de parentes, ver as unidades prontas e o não recebimento das chaves. E o pior, sob a alegação de que existe a possibilidade de uma invasão, a denúncia é feita sobre, não o INEA como órgão, mas a direção do INEA, a Secretaria de Meio Ambiente. Mas, ninguém sabe, como muitas pessoas, que, segundo as denúncias, pessoas que não estão na relação das vítimas, tiveram acesso às chaves de vários apartamentos. O jornal, o diário de Teresópolis, traz uma reportagem muito ampla, mas dizendo que a própria Caixa Econômica Federal não tem ciência da entrega das chaves e nem da relação daqueles que as estão recebendo. Eu não sei, Sr. Presidente, se o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, através do INEA, tem consciência dos atos que vem praticando e das consequências que poderá vir enfrentar. A Comissão do Trabalho vai realizar em Teresópolis, no dia 29, outra audiência pública será realizada na Câmara de Vereadores, para que possamos tomar conhecimento não só das denúncias, como também dos critérios que foram utilizados pelo INEA para a entrega das chaves. Vamos tentar contar com a presença do representante do Ministério Público e também da Caixa Econômica, acreditando que a Secretaria do Meio Ambiente, através do INEA, há de se fazer representar. Porque, se de um lado é justo que aqueles que são verdadeiramente vítimas recebam as chaves, que todos os imóveis sejam destinados às verdadeiras vítimas, mas é compreensível que pessoas desvalidas, mesmo não estando na relação das vítimas, passassem a ter interesse no recebimento, mas cabe ao próprio poder público respeitar aqueles que estão verdadeiramente relacionados como vítimas e não entregar a chave dos imóveis para futuros cabos eleitorais, que a impressão que se tem é exatamente esta, que a Secretaria do Meio Ambiente, através do INEA, resolveu, ao invés de cumprir um cronograma, ao invés de respeitar o direito das vítimas, o INEA, através, naturalmente, não é o INEA órgão, porque os servidores do INEA, que nós conhecemos, os servidores da área do meio ambiente, já falou da FEMA, etc., aqueles que lutam pela valorização das ações públicas, das políticas públicas destinadas à proteção ambiental, esses nós conhecemos, mas estou me referindo a eventuais secretários, a um ou outro titular do INEA, que rotineiramente não é servidor, e aí, sem qualquer compromisso com o interesse público. Então, é uma situação que vem despertando uma certa convulsão, e no dia 29, embora aparentemente esteja longe, mas tem que parar, dar tempo de uma mobilização. Então, eu vi a tribuna fazer esta denúncia de que, a partir de um pretexto, começou a entrega das chaves, mas que já deveria ter sido feita há muito tempo, mas contemplando pessoas que não são titulares do direito e, simultaneamente, perseguindo e inviabilizando o acesso ao direito de lutadores sociais, que estavam permanentemente pressionando pela conclusão da obra e pela entrega das chaves. Pois não, deputado Valdenk? Deputado Paulo Ramos, eu, há cerca de três semanas, acho até que cheguei a comentar com vossa excelência, estive em Teresópolis, cumprindo um conjunto de agendas, e numa delas foi recebido pelo presidente da Associação de Vítimas das Chuvas, de janeiro de 2011, em Teresópolis, a Avit, que vossa excelência certamente conhece, porque mencionou o trabalho que o seu mandato vinha fazendo a respeito dessa situação do conjunto habitacional Hermitage. Hermitage, não é isso? Na verdade, recebi ao longo dessa semana comunicações desse presidente, o nome dele é Carlos André, dando conta, por um lado, da entrega das chaves e, evidentemente, que isso estava provocando uma certa, deputado doutor Julianelli, uma certa, um certo entusiasmo, que, afinal de contas, depois de tanto tempo, depois de vários anos, depois de uma tragédia inapagável na memória dessas pessoas, que perderam tudo, inclusive muitas delas, entes queridos. Depois de muitos anos e depois de um processo muito controvertido, com pouca transparência, com muitas idas e vindas, iniciava-se o processo, afinal, de entrega das chaves para parte das famílias, que, na verdade, ainda não contempla todas as vítimas. Entretanto, também mencionou a preocupação aqui reverberada por vossa excelência da tribuna, sobre uma listagem de contemplados que não integrava, que supostamente não integrava a lista de vítimas, portanto, gerando um certo nível de suspeição sobre esse processo, que deveria ser um processo, deputado Silas Bento, de alegria, né, e, enfim, e de, 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 afinal de contas, atendimento de um direito a tantos anos represado. Portanto, eu queria dizer à vossa excelência que acho muito oportuna essa iniciativa da audiência em Teresópolis, que mais não seja, e se servir para isso será muita coisa, para fazer, deputado Paulo Ramos, uma checagem minuciosa, uma checagem minuciosa dos contemplados e das contempladas, que só faltava essa agora, depois de cinco, seis anos, um processo tão atropelado, com tão pouca transparência, inclusive, eu acho que mencionei a vossa excelência que havia uma, 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 uma orientação por parte do governo do Estado, que as chaves não poderiam ser entregues, que faltava fazer alguma intervenção na rodovia, é, é, na BR-116, não é, é, em frente ao condomínio, em frente ao conjunto habitacional, talvez uma rótula, falava-se de uma passagem, enfim, que isso estava, a concessão funcionária ainda não tinha decidido, enfim, então, mas de qualquer maneira, o mais grave é que possa haver, depois de tantos anos, algum nível de suspeição sobre, assim, aqueles e aquelas que serão contemplados, que estão sendo contemplados já, com a entrega das chaves. Portanto, eu queria dizer que a iniciativa é muito importante, o nosso mandato buscará se fazer presente na audiência do dia 29 em Teresópolis. Sr. Presidente, eu agora, vendo aqui a matéria, e eu vou tomar liberdade depois de conversar com o deputado André Correia, que vem dizendo aqui que esta ocupação, vem aqui palavras atribuídas ao deputado André Correia, que eu, ao ler, fico, inclusive, preocupado, porque diz que o deputado André Correia, que também responde pelo INEA e Secretaria Estadual de Ambiente, o deputado André Correia está exercendo aqui o mandato, como é que ele responde pelo INEA e pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas diz aqui, nós não temos todos os elementos para tomar essa decisão, mas estamos tomando. Mas não somos bandidos e nem gente que desculpe a lei. Mas aqui ninguém está invadindo, ocupando. Estamos tomando posse, junto com vocês, de algo que já é de vocês. E vocês assinaram como proprietários. Pontoou o deputado estadual André Correia, que também responde pelo INEA e Secretaria Estadual de Habitação. Eu, agora lendo esse trecho da matéria, fiquei mais assustado ainda, porque o deputado André Correia vinha sendo acusado de estar procrastinando a entrega das chaves, de estar fazendo exigências descabidas, dizendo que não tinha recurso para a conclusão das obras, se negando a fazer uma obra na Rio Bahia, que fosse uma obra de emergência, barata, mas para dar segurança aos moradores, para possibilitar exatamente o quê? A entrega das chaves. Mas organizadamente, de modo a contemplar os primeiros 700 já sorteados e fazer um sorteio para a entrega das chaves nos demais blocos. Mas quando está aqui dizendo que foi o próprio deputado André Correia, sem qualquer critério, para evitar uma suposta invasão que coordenou a ocupação, eu não sei qual é a responsabilidade política ou a responsabilidade administrativa que tem o deputado André Correia para tomar essa decisão. De qualquer maneira, já vendo aqui esta afirmação, vamos esperar que ele compareça então à audiência pública, dia 29, na Câmara de Vereadores. Vou tentar ver a presença também do representante do Ministério Público, que estava fazendo evigências que eu entendi até como descabidas, excepcionais, extraordinárias, não privilegiando a necessidade de moradia daqueles que estavam sendo vítimas ainda da tragédia, mas acima de tudo também onerando os cofres públicos com aluguel social e sofrendo com o atraso do pagamento do aluguel social. Uma confusão criada pelo Estado. Mas agora, então, senhor presidente, eu reitero aqui que no dia 29 próximo, vamos realizar, comissão de trabalho, já que todos são trabalhadores, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública esperando contar com o comparecimento do representante da Caixa Econômica Federal, o representante do INEAS, do deputado André Correia, do Ministério Público, sabendo eu que certamente a Prefeitura também se fará representar e vários vereadores estarão presentes. E todos os deputados estaduais, aqueles que integram a Comissão de Trabalho e os demais que tenham interesse em esclarecer esse absurdo. Porque eu não sei se eu posso chamar de deputado André Correia ou de imperador ou irresponsável André Correia para tomar esse tipo de atitude. Muito obrigado.